Duble de Graciane, pôs de um treino na força do ódio, mas vamos lá que ninguém fica feliz treinando, não tem como aqui ó, liberar a serotonina da felicidade, no meu caso, mas é isso, e eu tava refletindo, e vamos que vamos que não para, mas eu tava refletindo aqui o quanto as pessoas elas, né, gostam de encher a boca, pra chamar as outras de feia, de estranha, de estranho, isso eu tô falando de um modo geral, né, eu queria entender o quanto essas pessoas se acham bonitas, né, pra tá querendo a todo tempo colocar as pessoas pra baixo, pra todo tempo querer se colocar como superior a elas, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, o único homem perfeito nessa terra é Deus, e não cabe a gente falar da aparência de ninguém, se você tem uma aparência que te incomoda e você quer melhorar, faça, mas não fale dos outros, você não sabe do processo, você não sabe como é que funciona a mente daquela pessoa, aí você vai falar assim, ai, tadinho, poxa, fulano, ah, tava passando por uma depressão, porque às vezes tem problema, começa, o problema começa dentro de casa, aí o que que acontece é dar margem pros outros na rua, bater também.